A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Continua na mesma. Na verdade, infelizmente parada, já era para entrar alunos novos ali esse ano. Mas a empresa que ganhou aquela licitação nacional, foi 2 mil créditos, acabou fazendo 50 e poucas, se não me engano. E abandonou as obras na sua grande maioria. Aqui no Rio Grande do Sul são 36 ou 37 créditos, uma coisa assim. E acabou terminando 4. E esse era um processo de tecnologias inovadoras. E esse processo era um processo praticamente de montagem. Nós estamos com a Radier pronta ali. Agora entraria ali a fase de encaixe de material com muito plástico. E seria uma coisa moderna para ficar pronto em 4 meses, para a gente ter uma ideia. Então, não ficando daquela maneira, houve o atraso total no processo. E não houve o retorno dessa empresa para o trabalho, para fazer o término. E nós rompemos o contrato unilateralmente. Nós fomos orientados para isso. Rompemos esse contrato. E agora nós estamos aptos a fazer uma licitação. Fazer uma licitação para poder fazer uma nova obra ali. Então, um novo tipo de obra. Você vai me perguntar justamente o que a prefeitura está fazendo agora. Esse dinheiro já veio do Ministério da Educação? Veio. Graças a Deus veio. Veio uma parte dele. A lista é um total, se não me engano, de 900 e poucos mil. Veio 400 mil. Está na conta. 403. E está na conta esse dinheiro. A empresa tentou receber uma parte dela. E eu só disse que pagaria a parte essa se eles viessem para a obra. Como eles não retornaram para a obra, automaticamente esse dinheiro está intacto. E aí, o que nós vamos fazer? Agora, nós estamos aguardando ainda uma planta do FNDE. Onde há essa adaptação. Se não me engano, ao contrário de plástico, agora são blocos de cimento com bolhas dentro. Eu não sei dizer como é a forma. Mas é um bloco mais leve para poder adaptar naquele radia que está pronto. Aquele radia tem encaixe de fios, tem passagens de cabos e tal. E que não pode ser modificado para uma estrutura normal. Perfeito. O boi, o velho tijolo com cimento, não seria mais fácil para construir essa obra? Sem dúvida. Mas aí que está o detalhe. Já tem uma parte pronta. E essa parte pronta, segundo o FNDE, seria um pecado você terminar com aquela parte pronta. Inclusive fui eu que fui representando a FAMURS em uma reunião com o FNDE. Estava o presidente aí. E ele garantiu que 30 de novembro a planta estaria na nossa mão. Isso quer dizer que já 30 de novembro se passou há muito tempo. E não veio planta nenhuma e até agora não veio. Então a gente está esperando ainda a planta para saber que tipo de coisa vamos fazer. Agora se demorar um pouquinho mais, nós vamos ter que tomar iniciativa. Com certeza esse ano tem mais gente chegando em TAP. É notório isso. Tu nota isso pela saúde, pela assistência social. Então eu acho que nós temos que tomar atitude. Se demorar mais um pouquinho, o negócio é desmanchar mesmo. E fazer do modo convencional com o velho tijolo e cimento. Essa creche, pela estimativa, deve atender 120 crianças, é isso? É mais ou menos isso aí. Na verdade é junto com a demanda que já existe. Não seriam 120 novos, né? Então eu hoje mesmo conversava com a nossa secretária. A ideia é a seguinte. Não tem que inventar creche nova. Nós temos lugares para ampliar as creches. Talvez a gente tenha que fazer mais salas de aula nas nossas creches existentes. Por exemplo, tu pega a creche só, tem um imenso de um pátio que dá para fazer mais duas, três salas de aula. Tu vai para a Gaudiosa, outro grande pátio. Todas elas têm espaço que dá para ampliar. Então eu acho que vai ser essa aí a solução. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.